Cessara, para os menores, a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, ainda que o menor de 16 anos completos não possua economia própria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º, parágrafo único. Cessara, para os menores, a incapacidade, inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.